Boa noite amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando e para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira. Meu contato no Facebook é facebook.com.br contabilidade tv, meu e-mail é contabilidadetv.com.br pode estar entrando em contato. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, questão número 42, que é na segunda prova do ano de 2013, fala sobre contabilidade geral, prova de bacharel, vamos resolvê-la aí juntos. De acordo com a ITG-1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, a afirmação tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade no que se refere a sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil do período base encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da administração da entidade, sobretudo no que se refere à manutenção dos controles internos e ao acesso às informações. Refere-se a... Bom, aqui eu já vou adiantar para vocês o gabarito e a letra A, a carta de responsabilidade da administração. Não tem muito o que está explicando isso aqui, porque assim, eles pegaram o trecho da norma da ITG-1000, que é o modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, eles copiaram e colaram aqui, né, o enunciado aqui, eles fizeram isso, eles pegaram, fizeram aqui o literal mesmo, né. Vou estar mostrando onde que vocês podem estar conseguindo esse ITG-1000 para poder estar estudando, para quando cair uma questão assim literal, você já ter lido para poder estar conseguindo matar ela, né. Vamos lá então. Para estar resolvendo essa questão aqui, é bem facinho, você vem no Google e edita ITG-1000, né, aparece aqui já, né, você baixa totalmente grátis no site do CFC, né, ITG-1000, Conselho Federal de Contabilidade, já baixei aqui. Vamos baixar aqui rapidinho, ó. Baixando aqui, ó, rapidinho, já baixou. E ele é o item 14, né, da norma. Você vai ver que está igualzinho ali, ó, né, a carta de responsabilidade tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade no que se refere à sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil no período básico encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da administração da entidade, sobretudo no que se refere à manutenção dos controles internos e ao acesso às informações. Refere-se, então, aí, à carta de responsabilidade da administração. É bem claro aqui, né. Sendo assim, o gabarito tem a letra A. Interessante estar lendo o ITG-1000 aí, né, essa norma aqui, que é grátis, pode estar baixando aí para estar estudando. E ele fala aí sobre o modelo contábil para microempresas e empresas de pequeno porte. Fala o alcance, definições, escrituração. Assim, é fundamental estar conhecendo aí, né, fala como que faz o balanço patrimonial das empresas de pequeno porte, a demonstração do resultado do período, entre outras informações muito importantes aí, né, para estar conhecendo. Então, recomendo aí você estar baixando esse arquivo aí, totalmente grátis e vale muito a pena estar conhecendo. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para estar estudando pesando o suficiente e estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira, um abraço, valeu!